Eu lembro que eu fui jantar na casa de um amigo meu, uns amigos, e aí um cara, era um argentino, ele é Cris o nome dele, e ele estuda, ele fez várias faculdades, ele é da Argentina, ele fez psicologia, ele fez filosofia, ele fez sociologia, ele fez um monte de faculdades, e é um cara que estuda muito essa parte mental, e ele olhou pra mim e falou assim, eu tenho até escrito num bloco de notas, isso foi em 2017, quem conhece a minha história sabe que eu tentei passar em medicina, fui reprovado, desisti da medicina, entrei em depressão profunda, e não tive mais coragem de ir atrás desse meu sonho, e aí em 2017 eu desisti da medicina, pensei, o que eu vou fazer na minha vida, vou desistir, fiquei um ano parado, e aí no final do ano, no final de 2017 eu vou na janta com os amigos meus, e aí tava esse cara, tava esse Cris, ele era um argentino, era um cara muito culto, entendia muito dessa parte mental, e ele falou assim pra mim, Léo, você tem um potencial gigantesco pra passar em medicina, e eu, cara, ninguém falou isso pra mim, né? E ele fala pra mim o seguinte, você tem que passar aqui, ó, você tem que passar na tua mente aqui, ó, e eu tenho anotado, eu tenho um bloco de notas, eu peguei meu telefone e anotei o que ele falou, eu preciso passar na minha mente primeiro, eu tava focado na física, na nota, será que eu vou passar, será que eu não vou passar, quantos acertos em matemática, quantos acertos em química, e eu esqueci de cuidar da mente, é ela que vai me colocar na medicina. E aí o Cris, ele fala assim, ele finaliza, né, ele falou várias coisas, tá? Tô resumindo aqui, por uns 20 minutos de conversa. E aí ele finaliza falando o seguinte, tem várias pessoas no futuro precisando do teu atendimento. E aí eu me arrepiei, quando ele falou aquilo, eu me arrepiei. Como assim, tem pessoas? Tem pessoas que estão precisando do teu atendimento lá no futuro. Pessoas que você vai ajudar. Pessoas que você vai reduzir o sofrimento. E aí quando ele falou aquilo, pessoal, quando ele falou aquilo, aquilo explodiu a minha mente. Tanto que no ano seguinte, foram vários fatores, né, mas tanto que no ano seguinte eu retorno o meu estudo. Falei, não, cara, ou eu vou ser médico ou vou morrer tentando. Entendeu? Eu ficava pensando, por que eu não, né? Por que que eu não posso ser médico? Por que que eu não consigo? E aí quando eu ressignifiquei o passar em medicina, que é o tema da nossa aula de hoje, eu ressignifiquei o que é passar em medicina. Passar em medicina não é eu acertar as questões de matemática. Passar em medicina não é eu tirar uma boa nota em redação. Passar em medicina é eu ter um propósito de vida. Passar em medicina é eu ser alguém na vida. Eu saí da pobreza. Eu consegui acender. Não é porque eu sou filho de empregada doméstica. Não é porque o meu pai é analfabeto, nunca estudou. Que ele é sapateiro. Ele conserta tênis, calçados. Não é porque eles não fizeram nada da vida que eu vou ter que ter uma vida medíocre. Por que que eu não? Por que que eu não posso? E aí é muito interessante trazer essa reflexão pra vocês, porque quando eu mudei esse significado do que que é passar em medicina pra mim, quando eu comecei a pensar diferente, pô, o que que significa passar em medicina pra mim? Significa eu ajudar as pessoas quando eu tiver filhos e se porventura ele quiser ser médico, eu poder ajudar ele? Eu poder pagar uma boa escola pra ele não sofrer o tanto que eu sofri? Eu não depender do SUS? Entendeu? Então eu passar em medicina é muita coisa, não tem nada a ver com redação. Passar em medicina é o meu passaporte pra mim sair da única... Naquela época, né, quando eu tava lá, eu pensava isso, eu pensava, cara, a minha aprovação é o passaporte. É o passaporte pra eu mudar de vida. Pra eu conseguir realizar meus sonhos. Passar em medicina é muito mais. E quando você entende isso, quando você começa a refletir sobre isso, você entende que a redação, a matemática, a química é uma consequência. É uma consequência pra você chegar no seu objetivo. Ela não é o foco. O foco tem que ser aqui, na tua mente, no teu cérebro. Senão você vai entrar em depressão, você vai ficar ansioso e você vai acabar desistindo do teu sonho. Entende? Então, se você quer ser o primeiro médico da sua família, você precisa mudar a tua mentalidade, mudar o teu padrão de pensamento. Porque imagina que você vai estudar agora, não pra aprender matemática, você vai sentar pra estudar amanhã, você vai sentar pra estudar matemática, física e química amanhã, não mais pra passar em medicina. Você vai estudar porque é o teu passaporte, é a tua única chance de mudar de vida. Você não nasceu em berço de ouro, você não recebeu herança da família. Então, a única chance que você tem é estudar, é passar em medicina, é ser o primeiro médico da sua família. oppressão, não dá nem z 글 nada de vida. Tá tranquila.